Hoje nós vamos meditar num capítulo que eu considero aparentemente triste, mas é um capítulo de grande esperança, é o capítulo 37 do livro de Ezequiel, o profeta que mais falou sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, o profeta Isaías foi aquele que mais retratou a respeito de Jesus, Jeremias o que mais falou a respeito do Deus o Pai, Ezequiel o que mais menciona a respeito do Espírito Santo, o profeta Jeremias viveu num tempo importantíssimo da história de Israel, a transição de uma nação para uma nação em cativeiro, em escravidão tomado posse de Babilônia, Jeremias ficou em Jerusalém para confortar aqueles que permaneceriam em Jerusalém após a grande derrota para os babilônicos, Ezequiel, profeta jovem, por redor de 25 anos talvez, ele tenha ido para Babilônia, e o seu ministério foi consolar o povo judeu, tribo de Judá e Benjamim, que foram para Babilônia, mas que não trabalhou dentro do palácio de Nabucodonosor e assim por diante, e Ezequiel e Daniel, melhor dizendo, foi o profeta de Deus, usado pelo Senhor, com seus amigos, para trabalhar junto ao rei, esses três profetas, eles fizeram um trabalho gigantesco, eles tiveram visões lindas de Deus, mas passaram momentos extremamente difíceis, uma vez eu tive uma classe com um professor da Romênia, que é a senhora Ana Endres, uma classe de missiologia, e por alguma razão nós entramos no assunto de profetas, e por que que a nossa igreja deixou um pouco esse ministério profético? Por que que nós como pastores e membros, não temos mais muito essa postura profética diante da sociedade? E ele nas suas reflexões com a gente, ele disse uma coisa interessante, vocês já leram nas bem-aventuranças o que Jesus falou sobre os profetas? Bom, nós já lemos, que perseguiram, foram injuriados e maltratados e assim por diante, pois é, é que hoje a maioria de nós não quer ser contrariado, não quer ser maltratado, não quer ser mal visto, vivemos numa cultura que parece que nós temos necessidade de sempre sermos, vamos assim dizer, queridos. A vida dos profetas tiveram momentos de grande rejeição, e nós não estamos preparados para ser rejeitados, a gente com os simples embates da vida já tem depressão, imagina se fosse rejeitado mesmo. Quando a gente olha o livro de Lamentações de Jeremias, a gente vê um profeta de lágrimas, de choro, de depressão, de tristeza, porque ele fez o trabalho de Deus, ele deu o seu máximo, mas ele não viu resultados de mudança nas pessoas, ele viu que a nação, que o rei, todos aqueles que dirigiam a nação foram com a mensagem oposta, viveram de maneira oposta aquilo que ele havia recebido de Deus e ensinado. Eu não sei se, se hoje, se grandes homens e mulheres que fizeram diferença na história, se eles tivessem vivos hoje, como é que eles viriam o cristianismo? Imagina um John Wesley, como é que ele viria o cristianismo do século XXI? Ou se Tiago White e Ellen White tivessem vivos hoje, José Bates, José Bates chegou a vender tudo que tinha para escrever um livreto sobre o sábado, como é que ele viria hoje, nós, com tanta riqueza e uma dificuldade para comprar um livro de um dólar para distribuir para os vizinhos? Como é que esses homens viriam a gente? Como essas mulheres viriam a nós? Com tantas facilidades e às vezes fazemos tão pouco. Eu sei que aqui talvez é um lugar que faça bastante coisa, mas quando a gente olha para o contexto geral da igreja, no mundo todo tem lugares que as igrejas quase não fazem nada pelo Senhor. O livro de Ezequiel é um livro muito bonito, porque ele começa com uma visão celestial do Senhor. Ele vê coisas lindíssimas que depois João no Apocalipse também vê semelhanças. E Ezequiel termina com uma visão terrestre de Deus, da sua visão de um Deus que vai atuar na vida das pessoas e vai restaurar a esperança de Israel. O capítulo 37 é um capítulo conhecido, porque nesse capítulo, ele diz assim, verso 1, Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel foi um profeta obediente à voz de Deus. E como está escrito nesse folhetinho, ele foi chamado por mais de 90 vezes como filho do homem, como se ele fosse um exemplo do Cristo que viria no Novo Testamento. Ezequiel, ele, nessa visão, nós entendemos que ele vai encontrar uma resposta de Deus para a crise de Israel. É muito bom quando Deus revela para nós a causa dos nossos problemas. É difícil ouvir um diagnóstico médico, quando o diagnóstico menciona que nós temos algo mencionado como positivo, uma doença está decretada para nós. No ano de 1997, melhor, 96, recebi na minha casa, quando solteiro, era um abrigo de desamparados, o pessoal caía na rua, não sabia onde morar, ia morar na casa do pastor. Então, sempre estava cheia a minha casa. E, de repente, recebi um telefonema da cidade de Miami Beach, de um brasileiro que vinha de Recife, e, por alguma razão, nasceu na lista telefônica, o nosso igreja, era já adventista, recém-batizado, perguntando sobre a igreja, e eu recebi, perguntei o que ele vinha fazer, ele falou, olha, queremos passar uma temporada aqui na América, você tem contato, conhece alguém? Não, não conheço ninguém. Vai estudar em alguma escola? Não, não vou. Sabe onde vai morar? Não, não sei onde vou morar. Falou, como é que você caiu de paraquedas aqui? Enfim, acabamos levando ele para a nossa casa, e ele se tornou uma boa pessoa, sou agradável, e descobrimos que ele foi um professor, um catedrático de música, no Seminário Batista, do Norte do Brasil, em Pernambuco, e aceitou a mensagem adventista, e este homem disse para nós que ele estava enfrentando muito problema, uma separação, e muito difícil viver no Brasil, com tudo isso, resolveu ir para a América. Bom, a igreja o recebeu, se tornou membro da nossa igreja, por um tempo ele nos ajudou, foi ministro de música da nossa igreja, e um dia, eu cheguei em casa, e não encontrei ninguém, apenas um gemido, e quando fui procurar, estava ele assentado no banheiro, com os olhos estatalados, não conseguia falar, então eu chamei, lá nos Estados Unidos, é 911, 911, é o número de emergência, então se um dia você for para lá, você já sabe, que é 911, 911, que eles chamam lá, e então chamei a ambulância, a ambulância veio, levou-lhe imediatamente para o hospital, e aí, ela correria, e aí me apresentei ao médico, e disse, se o senhor é parente dele, e falei, olha, não sou parente, mas eu sou pastor da igreja, ele nos ajuda na igreja, e, bom, o caso dele é bem grave, e ele está com HIV positivo, HIV positivo, em estado final, uau, mas como assim, não sabia de nada, localizei alguns parentes no Brasil, liguei para cá, e consegui trazer, daquele dia em diante, ele nunca mais conseguiu falar, ele não voltou mais para casa, ali ele ficou naquele hospital, muitos dias, até o seu falecimento, sua mãe veio do Brasil, outras pessoas, oramos com ele, ungimos ele em nome do Senhor, falamos muitas coisas, ele não falava nada, interessante que nós havíamos como igreja, feito um projeto com ele, para ministro de música, e ele estava em via de receber o Green Card, que é um cartão para trabalho, para moradia legalmente no país, e eu perguntei para a mãe dele, aconteceu alguma coisa com ele no Brasil? porque o médico me disse, que ele está com uma doença terminal, e a mãe muito triste, muito relutante, disse assim, pastor, esse meu filho, andou fora dos caminhos de Deus, ele na realidade, foi mandado embora do seminário, porque ele se envolveu em homossexualidade, ele adquiriu essa doença no Brasil, e a esposa abandonou, porque foi muito difícil conviver com essa verdade, mas nós temos orado para que ele possa se arrepender, e que Deus possa salvá-lo, na semana que ele faleceu, chegou o Green Card dele, foi um homem bom, no período que nós o conhecemos, tenho certeza que ele viveu regenerado, mas conviver com a consequência, do que ele havia escolhido anos antes, foi muito duro, e talvez, nós precisamos estudar mais os livros proféticos, porque, nós estamos preparados para um Deus de amor, que não castiga, para um Deus de amor, que sempre perdoa, e que liberta da consequência, nós não estamos preparados, para lidar com as consequências dos nossos atos, e muita gente na igreja, tem dificuldade de compreender isso, está na igreja, gosta de ouvir as mensagens, fica feliz com as pregações do amor de Deus, mas não entende que o amor de Deus, não nos separa dele, mas não nos liberta das consequências, nessa terra aqui, o amor de Deus, ele pode fazer tudo, mas ele não pode libertar-nos, de consequências que a gente escolhe, escolhe, porque no processo de restauração de Deus, as consequências são necessárias, a serem enfrentadas, pelo povo de Deus, muitas pessoas, têm dificuldade na igreja, de aceitar, disciplina eclesiástica, quando comete um erro, uma transgressão, e principalmente, quando se torna público, essa transgressão, fica chateado com a igreja, critica o pastor da igreja, tem dificuldade de amar a igreja, porque, se é amor, porque eu tenho que passar por uma disciplina eclesiástica, quando eu faço alguma coisa errada, e exatamente por isso, porque Deus ama, Ele precisa corrigir a gente, e talvez muitas pessoas se batizam na igreja, estão preparadas para receber amor, preparadas para receber bons cânticos, boas músicas, preparadas para receber visitas, mas não estão preparadas para lidar com seus erros, e as consequências deles, sabe, Ezequiel, foi levantado por Deus, como um profeta, para entender, porque as coisas dão errado, quando nós nos afastamos de Deus, esse livro, tem muitas informações, mas uma delas, Deus esclareceu para Ezequiel, filho do homem, você precisa levar a mensagem, àqueles que estão no erro, no começo do livro está isso, se você, se eu trazer uma mensagem, para você levar ao ímpio, que está no mau caminho, e você não der a mensagem para ele, e ele morrer na sua impiedade, o sangue dele, eu requererei de ti, se você for ao ímpio, e ele ouvir a mensagem, e se arrepender, ele será salvo, e você também, filho do homem, se você for visitar aquele, que já conhece o Senhor, e ele estiver no mau caminho, mas você não der a mensagem para ele, e ele morrer na sua iniquidade, e mesmo tendo feito tudo bom, eu requererei o sangue de você, mas se ele te ouvir, a mensagem do Senhor, você terá, se salvado também, em resumo, em outras palavras, a igreja tem uma responsabilidade, com a mensagem de juízo de Deus, o amor de Deus, quer dar um basta no pecado, quando Deus disciplina a gente, quando Deus nos repreende o mal, Deus está realmente repreendendo o mal, para que Satanás, não continue se levantando, e acusando você, quando nós errarmos, devemos ter até alegria, em ser corrigido, porque a fórmula de Deus, parar Satanás, de acusar a gente, por isso que Davi, foi considerado um homem, segundo o coração de Deus, não porque ele não errou, mas porque quando ele errou, ele foi humilde, de aceitar, que ele estava errado, aceitar a repreensão de Deus, aceitar ser exposto, aceitar todas as consequências, decorrentes do seu erro, isso, é ser segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, não é errar, maravilhoso, se nós não errarmos, fico feliz, se nós pudermos viver nessa terra, com o mínimo por ser de erros, amém, mas não é a realidade dos humanos, mas quando errarmos, devemos ir a Deus, ser humildes, aceitar, pedir perdão a Deus, reconciliar com o Senhor, não ter vergonha, de ser repreendido, há-se nas nossas igrejas, quando nós somos disciplinados, nós tivéssemos pessoas, que tivesse a coragem, de subir aqui no púlpito, e dizer assim, igreja, eu errei contra vocês, eu trouxe opróbrio, vergonha, desonra, o nome de Cristo, para vocês, muitas, se isso acontecesse mais, nas igrejas, tenho certeza absoluta, de que nós teríamos, muito mais curas, muito mais restauração, nas igrejas, mas nós nos vestimos, de uma carapuça, de hipocrisia, de falsidade, e achamos que está tudo bem, mas não temos poder, para viver, queridos, Satanás, coloca a vergonha em nós, para que a gente não se levante, e não assuma nada, Deus disse claramente, para Salomão, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, buscar a minha face, converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas preces, e sararei a sua terra, tempo de revivamento e reforma, é tempo de nós, encararmos os erros de frente, talvez faltou isso, para Israel, no período de Jeremias, não aceitavam, as mensagens do Senhor, e pelo incrível que pareça, a razão, daquela nação, estar no vale de ossos secos, foi ao que está escrito, em Ezequiel, capítulo 22, veja que, mais ou menos, eu não tenho tempo, para ler tudo isso, é o capítulo todo, mas vocês poderão ler com calma, esse capítulo, com carinho, vocês vão ver, uma descrição, dos pecados, do Estado de Israel, especialmente Jerusalém, é tão impressionante isso, que parece, que você está vivendo, no século 21, as escolhas, dessa sociedade, foi tão, hostil, tanta impiedade, contra a família, contra a religião, contra as pessoas, contra o comércio, eram homens, veja por exemplo, o verso 6, com efeitos, príncipes de Israel, cada um, conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramar sangue, no meio de ti, desprezam o pai e a mãe, no meio de ti, oprime o estrangeiro, foram injustos, para com os órfãos, e as viúvas, as minhas coisas sagradas, desprezaste, os meus sábados, profanaste, se você vai continuando aqui, você vai ver, homens caloneadores, se acham no meio de ti, para derramar em sangue, em ti, sobre os montes, comem carne sacrificada, e perversidade, e cometem no meio de ti, no meio de ti, descobrem a vergonha do pai, abusam da que está impura, na sua separação, no meio de ti, cometem abominação, com a mulher do próximo, outro contamina, abominavelmente, a sua nora, outro humilha, sua irmã, filha de seu pai, no meio de ti, se aceitam subornos, para derramar sangue, recebem usuras, e lucros ilícitos, usam de avareza, para com o próximo, oprimindo-o, e de mim te esqueceste, se você virar a página, você vai ver algo mais interessante, verso 23, vem a palavra a mim, do Senhor, filho do homem, dize, tu és a terra, que não está purificada, que não tem chuva, no dia da indignação, e ele vai dizendo, verso 26, o seu sacerdote, transgride a minha lei, profana minhas coisas santas, não faz diferença, entre o santo e o profano, não discerne, o impuro do puro, dos meus sábados, esconde os seus olhos, assim sou profanado, no meio deles, os seus príncipes, no meio delas, são como lobos, que arrebatam a presa, para derramar em sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza, os seus profetas, tem feito para si reboco, com argamassa fraca, tendo visões falsas, e predizendo-lhes mentira, dizendo assim, diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado, o povo da terra, oprime gravemente, anda roubando, fazem violência, ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro, oprimem sem razão, essa lista de erros, sociais, econômicos, políticos, religiosos, não é diferente, do nosso tempo, o nosso tempo, já nem tem linguagem poética, para falar mais, das vergonhas, que a gente vivencia, dia a dia no mundo, mas o que me chamou a atenção, nesse texto, foi que Deus disse assim, no verso 30, busquei entre eles, um homem, que levantasse o muro, e se pusesse na brecha, perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém, achei, Deus não conseguiu encontrar alguém, que lutasse pela cidade de Jerusalém, será que se Deus visitasse, engenheiro coelho, Arthur Nogueira, e região, será que Deus encontraria alguém, nessa terra, que lutasse por essa cidade, que tivesse a responsabilidade, de pastorear essa cidade, e lutar para que essa cidade, abandonasse, as impiedades, que esse livro descreve, Deus está mostrando para Ezequiel, que porque ninguém se levantou, para reparar a sociedade, ninguém lutou por essa cidade, então ela se tornou, num vale de ossos secos, só que o nosso Deus, que permitiu essa consequência, ao estar de Israel, visita novamente Ezequiel, no capítulo 37, e diz assim, Ezequiel, levando-o em visão para Jerusalém, já que ele estava na Pérsia, poderão esses ossos viver? Ezequiel disse, Senhor, só o Senhor sabe disso, Tu o sabes, então disse o Senhor, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a esses ossos, farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor, e diz aqui, que Ezequiel profetizou, e como nós entendemos, um grande ruído houve, e aqueles ossos se juntaram, e começou a aparecer as carnes, sobre aqueles ossos, os músculos, a pele, e eram uma quantidade imensa de difuntos, sem vida, e então, diz aqui, completando essa visão, ele diz assim, então ele me disse, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, como um grande exército em extremo, quando o profeta orou, o Espírito Santo entrou na vida, dando vida àqueles corpos, então o Senhor completou a mensagem, então ele me disse, filho do homem, esses ossos, são toda a casa de Israel, eles dizem, os ossos, os ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó meu povo, porém vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porém na vossa terra, então sabereis que eu o Senhor, disse isto, eu o fiz, diz o Senhor, nós já sabemos, que na volta de Jesus Cristo, ao toque da sua trombeta, os outros mortos em Cristo, vão ressuscitar, vai ser o cumprimento final, de tudo isso, nessa visão, eu também posso tirar, algumas lições espirituais, 2007, Deus me deu, esse texto, com muito carinho, porque Deus nos ensina, algumas coisas aqui, se nós pudéssemos, aplicar essa visão, no nosso tempo, primeiro, Deus chamou Ezequiel, para andar no meio, do vale de ossos secos, Deus, nos chama, para sair, do nossa condição, e andar no meio, do vale de ossos secos, Ellen White, comentando esse capítulo, ela diz assim, o vale de ossos secos, representam, as almas, as pessoas, que nós lidamos hoje, que estão mortas, nas suas ofensas, e pecados, e não tem vida, e ao nós lidarmos com elas, e ensinando o Evangelho, o Espírito do Senhor, levantará essas pessoas, amém? Sabe, alguns de nós, já fomos assim, uma pessoa seca, sem vida espiritual, mas por causa, do estudo bíblico, porque alguém saiu, do seu status quo, e foi dar estudo bíblico, ou foi fazer, alguma coisa espiritual, a ministração, da palavra de Deus, é a forma, de começar a juntar, os ossos, quando nós estudamos, a Bíblia, com as pessoas, seja em pequenos grupos, ou individualmente, ou pela televisão, ou pela igreja, quando você, ouve a palavra de Deus, começa, a acontecer, um movimento, no seu coração, a fé, começa a juntar, as partes, e quando nós, oramos, para que o Espírito Santo, tome conta, e converta a gente, passamos a ser, uma alma viva, um ser humano, restaurado pelo Senhor, essa visão, não deve ficar esquecida, aqui nesse livro, apenas como, algo para Israel, ela deve fazer, parte da nossa história, nós precisamos, lembrar, que sem, a profetização, da palavra de Deus, sem o ensino, da palavra de Deus, não é possível, começar a ver mudança, na vida das pessoas, sem oração, sem pedir, que o Espírito Santo, trabalhe, não é possível, ver uma obra completa, eu gostaria muito, que vocês pudessem, praticar isso, eu coloquei, nessa folhinha aqui, não vou passar, item por item, mas eu gostaria, que vocês, lessem com carinho, o pastor Wilson, Andruvati, no nosso tempo de escola, ele numerou, esses itens, fizemos um complemento, com os textos, da palavra de Deus, situações, que, entristecem, o Espírito do Senhor, para os adventistas, do sétimo dia especial, leia isso com calma, será que nós, estamos interessados, em buscar, de fato, o batismo, com o Espírito Santo, em nossa vida, porquê, que é tão necessário isso, porque é a fórmula, de Deus restaurar, nossa vida, só o Espírito Santo, pode restaurar, uma pessoa, só o Espírito Santo, pode nos ensinar, a andar, no verdadeiro caminho, de Deus, alguns anos atrás, estava, numa semana de oração, uma mulher, fazia a semana de oração, na nossa, em uma das igrejas, que é nossa, tivemos o privilégio, de participar, da implantação dela, uma semana de oração, muito linda, e quando eu cheguei, na igreja, recebi um irmão, que disse assim, pastor, tem um jovem, na nossa igreja, que ele está abandonando a família, dá para o senhor fazer alguma coisa, por isso? Falei, tá bom, vamos orar, estou na escola sabatina, recebo um outro bilhete, fulano de tal, está abandonando a casa, o que nós podemos fazer? Estou na plataforma, recebo um outro bilhete, de outra pessoa, pastor, fulano de tal, foi embora de casa, o que nós vamos fazer? Uma pessoa influente, uma pessoa querida, amiga de todos, mas infelizmente, por questões, de pressão da vida, havia abandonado a casa, terminando o culto, alguém mandou outro bilhete, pastor, temos que fazer alguma coisa, essa pessoa, foi embora de casa, não pode ficar assim, e eu fico orando, todo esse tempo, pessoa pregando, eu estava sentado, na plataforma, e orando, o que a gente pode fazer? e me lembrei de uma história, que eu contei ontem, para os universitários, vou contar para vocês aqui, a história que eu lembrei, foi de um senhor, que mora perto, do nosso estado, na Pensilvânia, nessa história, conta que Carlos Stoffus, estava abandonando sua casa, muito bem, mas a história diz assim, que um dia, Tony Campolo, que é um sociólogo, batista, foi fazer uma preleção, em uma universidade, na Pensilvânia, e antes de começar, nessa universidade, confessional, eles se reuniram, no quarto pastoral, para orar, e vários estudantes, estavam junto, orando, quando um deles, começou a fazer uma oração, diferente de todos, a oração dele, dizia que assim, mais ou menos, senhor, faça alguma coisa, por Carlos Stoffus, este homem, está abandonando a casa hoje, deixando três filhos, para trás, seus filhos se chamam, deu o nome dos filhos, a sua mulher, ele mora na rua tal, no Miro tal, num trailer prateado, e, foi indicando várias coisas, nessa oração, senhor, interfira na sua vida, para que ele não deixe, três crianças para trás, bom, terminou a oração, todos acharam, meio estranha, aquela oração, mas, não tinha esse tempo, para discutir, o valor da oração, subiram, a plataforma, ele deu a palestra, terminou, despediu-se, os alunos para a classe, ele pegou seu carro, e foi embora, na estrada, ele vê alguém pedindo carona, e, de repente, ele sente a impressão, no coração, que deve dar carona, para essa pessoa, saiu na saída seguinte, que nós chamamos lá, pista I-95, é uma pista, que liga Miami ao Canadá, voltou, e aquele homem estava, e parou o carro, e disse, você precisa de uma carona? Sim, está indo para tal lugar? Sim, estou indo, pode entrar, e começou a dirigir o carro, e se apresentou, meu nome é Tony Campolo, qual é o seu nome? Carlos Estofos, uau, e ele, sem muito diálogo, saiu na primeira saída, e começou a voltar, ele, mas o senhor disse que é para tal lugar, porque o senhor está voltando? Bom, Deus me mostrou, Carlos, que você mora na rua tal, que você se chama Carlos, sua mulher tal, seus filhos, você está abandonando a sua casa, e Deus me autorizou a levar você de volta para o trailer de prata, e que você tem que reconciliar com sua mulher, nós vamos orar, e Deus fazer um milagre na sua vida, enfim, chegou em frente à casa dele, oraram, conselharam, hoje Carlos é um diácono, em uma das igrejas batistas da Filadélfia, bom, quando eu estava sentado, eu lembrei dessa história, terminou o culto, eu disse assim, bom, irmãos, é o seguinte, se nós tivéssemos uma pessoa hoje aqui, que sofresse um acidente, violentíssimo, que estivesse no estado de coma entre a vida e a morte, o que a igreja faria? O que vocês fariam? Todos se ajoelhariam, e começariam a interceder, sim ou não? Sim, muito bem, nós temos uma pessoa que está emocionalmente em coma, entre a vida e a morte, entre a vida e a morte, e já foi para a morte, fulano de tal, nosso irmão, querido e amado, não me interpretem mal, disse para a igreja, vou ter que fazer isso com vocês, ele abandonou a casa, deixou a mulher, filho, para trás, não quer saber mais do casamento, quero que vocês agora se ajoelhem comigo, e nós vamos interceder a Deus, para que o Senhor pare ele, para que o Senhor traga ele de volta, para que Deus faça um milagre na vida dele, mude o coração dele, porque nós cremos em um Deus, que pode mudar o rumo da vida das pessoas, sim ou não? Sim, bom, já vi que a cara da metade da igreja, ficou assim, aborrecida, porque achou, bom, o pastor agora, foi totalmente antiético, nós não expomos problemas de casamento na igreja, eu disse assim, irmãos, por que eu estou fazendo isso? Porque várias pessoas, me informaram do assunto, segundo, se nós não fizermos isso, lá fora, cada um de vocês aqui, vão participar do Ministério da Fofoca, viu o que aconteceu? Fulano de tal abandonou a mulher, fulano de tal não devia ter feito isso, mas lógico que fez, olha que mulher que ele tem, o Ministério da Fofoca reina, quando nós não encaramos o problema de frente, queridos, não fiquem chateados, não vejam isso como exposição, vejam isso como necessidade, do Espírito do Senhor atuar, e oramos, várias orações, terminou o culto, ficou um mal estar na igreja, e uns vieram, pastor, se eu não devia ter feito isso, a gente não faz isso, isso é uma coisa muito particular, eu falo, olha, realmente é particular, mas se nós quisermos salvar alguém, a igreja tem que orar, a igreja tem que interceder, e nós temos que abandonar a hipocrisia e a safadeza, porque quando nós falamos mal dos outros, isso chama-se pecado, safadeza espiritual, e muita gente pensa assim, acidente de carro, doença incurável, vamos orar, problemas de casamento, deixa separar, cada um para o seu canto, faz o que bem entende na cabeça, nós não entendemos que família é sagrado, e nós temos que lutar por isso, não é abandonar, não é sair correndo, e achar que está tudo bem, isso não é novela, isso é vidas, muito bem, senhor, eu vou fazer o que o senhor me autorizou a fazer, e vamos lidar com as consequências, no começo, foi difícil, e a esposa também ficou muito chateada, que eu expus o caso à igreja, falou, não fique tranquila, você vai ver um milagre acontecer, e eu aguardei, suportei as acusações, contra o pastor que expus o caso, mas fui orando, não deu um mês, ele voltou para casa, um homem diferente, e por incrível que pareça, eles são meus grandes amigos, fico na casa deles, quando é preciso, são um casamento, é um casamento, que tem a cura de Deus, o selo de Deus, porque, a gente não pode, temer, o que o mal vem fazendo na nossa vida, nós temos que confiar em Deus, às vezes é ruim, parece que nós estamos sendo expostos, lógico, não é uma igreja desse tamanho, a igreja que eu estava cuidando, é uma igreja pequena, mas uma igreja pequena, pode destragar a vida das pessoas também, ou pode conquistar as pessoas para Cristo, talvez este não seja o método, para usar nessa igreja aqui, Deus sabe o lugar certo, para usar os seus métodos, mas uma coisa, eu quero deixar claro para vocês, se nós, pedimos e profetizarmos, ensinarmos a palavra de Deus, e nós orarmos, clamando que o Espírito Santo, tome conta da vida das pessoas, nós não desistimos desse pedido, nós podemos ver, como diz o profeta aqui, diga para o meu povo, não viver mais sem esperança, porque existe sim, razões, motivos e meios, para nós sermos diferentes, porque Deus ama a gente, mas Deus sabe, que é preciso para ser restaurado, a palavra dele, lavar a gente, transformar a gente, sabe, em 1997, eu passei por uma grande, batalha espiritual, ao mesmo tempo, que eu fui ordenado solteiro, tinha uma luta, um assunto, pendente para resolver, eu era um pastor solteiro, queria me casar, tinha feito coisas, escolhas, que não eram, as escolhas, que Deus tinha aprovado, eu lembro que, naquele ano, eu fui ao Senhor, e coloquei este assunto, de verdade, nas mãos de Deus, eu por muitos anos, tive dificuldade de crer, nesses, nesses tipos de, de sinais, que teologanos, às vezes, pedem para Deus, para o casamento, não me levem a mal, os teologanos, eu já contei para alguns isso, mas às vezes, a gente pede alguns sinais, para Deus, e não sabe o que está pedindo, às vezes, tem que ter cuidado com isso, eu lembro, na minha época, que alguém dizia assim, quero ser um missionário, orei, em um dormitório, a primeira moça, que sentar na mesa, com a bandeja, eu vou casar com ela, e vamos para a África, eu nunca comprei, essas histórias para mim, achava que Deus, não tinha bom gosto, e preferia eu escolher, minha namorada, talvez, alguns de nós, somos assim, nós achamos, que podemos conquistar, todo mundo, e nós sabemos, e assim por diante, mas nesse dia, 15 de outubro, de 1997, foi um dia, muito importante para mim, porque eu aprendi, a entregar esse assunto, a Deus, a reconsiderar a minha vida, a confessar a Deus, meus erros, a minha maneira errada, de pedir, escolher as coisas, as pessoas, interessante, que passados alguns dias, algumas, acho que umas duas semanas, veio no meu coração, a minha esposa, ela tinha sido minha aluna, dez anos atrás, dessa época, quase dez anos, em 1988, fui pastor de escola, ela era aluna da sétima série, eu não namorei com ela, na sétima série, então, por gentileza, não precisa pensar ruim, ela era minha aluna, tinha uma boa, uma grande admiração dela, mas enfim, por que que veio a imagem dela, no meu coração, bom, eu orei a Deus, pedi uma esposa, e se possível, que eu pudesse casar, dentro de um ano, foi nesse meu pedido a Deus, e quando eu vim ao Brasil, naquele final de ano, procurei por ela, no mês de janeiro, e quando eu subi a escala, da igreja central de Bauru, uma tia dela, e uma prima minha, estavam conversando, e entramos no assunto, quando a tia, disse assim, olha, Ruth Neia, já se formou, foi com a família, para o norte do Mato Grosso, mas ela está sendo namorada, bom, ela não sabia do meu coração, não sabia da minha oração, não sabia nada disso, mas eu sabia, e sabia que Deus, estava no controle, dessa situação, o que aconteceu, voltei, para minha casa, comecei a orar a Deus, Deus me deu coragem, liguei para ela, e começamos a conversar, e desde esse início de conversa, parece que o Senhor, estava trabalhando, para unir a minha vida, com a dela, uma noite de quarta-feira, de oração, na nossa igreja, dia 8 de abril, disse para o Senhor, hoje à noite, Senhor, eu gostaria de pedir, essa moça em namoro, não, só conversamos, por telefone, não a vi pessoalmente, mas eu vou pela fé, porque o Senhor, tem que cuidar de mim, tem me ajudado, diariamente, em tudo que eu preciso, voltei para casa, liguei para ela, e conversamos, quase uma hora, e naquela noite, começamos a namorar, por telefone, fui ao Brasil, no mês de maio, daquele ano, e antes de ir ao Brasil, tive uma outra experiência, com Deus, o professor Valdeci Lima, fazia uma semana de oração, no mês de maio, e nessa semana de oração, um amigo me convidou, para vir ao Brasil, trazer mercadorias, para ele, e quando eu soube, que as mercadorias, podiam me comprometer, na alfândega, eu disse assim, olha, não vou não, porque eu estou em uma semana de oração, e Deus, está me mostrando, mais uma vez, que eu devo confiar nele, e agir sempre com integridade, e isso aí, não vai dar certo, quando eu tiver dinheiro, eu vou ao Brasil, isso foi numa sexta-feira, quando chegou na segunda-feira, o Deus eterno, que já estava, se preocupando comigo, com as minhas necessidades, eu recebi uma carta, da minha associação, na época, e essa carta dizia o seguinte, nós cometemos um erro, no seu salário, do ano anterior, e nesse erro, você vai receber tudo de volta, o dinheiro do ano anterior, fui ao Brasil, e resumindo, no dia 6 de setembro, a gente se casou, menos de um ano, temos 13 anos, vamos fazer 14 anos de casado, Deus mostrou para mim, que quando a gente, vai a ele, do jeito que nós estamos, e deixá-lo mudar a nossa vida, ele restaura, as áreas, que nós mais precisamos, na nossa vida, eu tenho certeza, que Deus quer restaurar você, em alguma área, que você precisa, não importa qual seja, o Deus eterno, ama a gente, eu queria convidar você, nessa noite, para cantar, vou testemunhar, se você tem algum, testemunho da sua vida, eu gostaria, de incentivar você, a contar para alguém, algo que Deus, já fez por você, se você quiser, repartir comigo, você pode mandar, para este e-mail aqui, um pouco da sua história, mas o que eu gostaria mais, é que você tivesse o carinho, de falar para algum amigo, de trabalho, algum amigo de escola, orar com alguém, contar algo, que Deus fez na sua vida, algo que Deus, te respondeu, e quem sabe, ali começar a orar, por essa pessoa, quem sabe, abrir um novo grupo, de oração, de estudo da Bíblia, para que mais pessoas, possam experimentar, o que Ezequiel viu na visão, pessoas que hoje, estão mortas, apagadas, mas que elas podem, ser ressuscitadas, pelo poder do Senhor, você quer participar, desse movimento, de levar, a palavra de Deus, às pessoas, levante-se, você vai cantar comigo, esta oração, este comprometimento, em algum momento, dessa semana, da próxima semana, Deus, quer pôr pessoas, na sua vida, para você testemunhar, de algo, que Ele está fazendo em você, ou escreva para alguém, ao invés de colocar fotos, no Facebook, que te comprometam, de passar piadas, no Facebook, ou no Twitter, passe a sua história, compartilhe, o que Deus está fazendo, por você, grave um vídeo, põe no Youtube, essa é a minha história, o Deus de Israel, é o Deus que me levanta, que me responde, amém, as cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado, de alguém, que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar, Deus criou o mundo todo, para testemunhar, para testemunhar, pois enquanto eu viver, vou testemunhar, do amor, que minha vida, seja prova, da existência, do Senhor, cada passo, que eu der, seja oferta, de louvor, pois enquanto eu viver, vou tentar, do Seu amor, as montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão, para ajudar a levantar o Seu irmão, o sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunho em silêncio, o amor do Criador, pois enquanto eu viver, vou testemunhar, testemunhar, do amor, que minha vida, seja prova, da existência, do Senhor, cada passo, que eu der, seja oferta, de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, do Seu amor, enquanto eu viver, vou testemunhar, do amor, que minha vida, seja prova, da existência, do Senhor, cada passo, que eu der, seja oferta, de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, do Seu amor, querido Deus, obrigado, porque o Senhor, cuida de nós, porque o Senhor, proveu meios, para nós, sermos uma nova pessoa, porque a Tua Palavra, ressuscita a nossa vida, os nossos ideais, e sonhos, o Teu Espírito Santo, faz-nos mover, para ajudar, e servir as pessoas, proteja cada um, do Teu povo, que está aqui Senhor, que possam todos, ter uma noite, abençoada e feliz, sabendo que o Senhor, está cuidando, de cada detalhe, da sua vida, ajuda-nos, a testemunhar, de tudo o que o Senhor, tem feito por nós, em nome de Jesus, amém.